Olá pessoal da construção, galerinha aí do YouTube, que tá me assistindo do outro lado Bom, quero mostrar pra você o passo a passo de como sentar um vaso, certo? Primeiramente, o que a gente precisa pra sentar o vaso Primeiramente, é claro que tá usando o vaso Esse kitzinho, certo? Uma crema, um pincelzinho e uma chave Uma chavezinha 10 10 é 11, é uma chavezinha 11 Uma furadeira, certo? Primeiro, eu vou medir Esse aqui, pessoal Esse dois furinhos aqui, certo? Vou botar aqui do centro ao centro 14,5 14,76 Aí, vai a chamida pra cá 14,5 Tô colocando aqui Isso aqui Isso aqui Agora, vou centralizar aqui, vou passar a função centralizada 37,7 até aqui, ó E aqui, 27 Certo? Vem aqui, vai dar 31,5 Ela tá pra cá 31,5 Já faço uma curvinha aqui, ó Certo? Agora, agora vou furar, pessoal aqui A medida de leite, vou furar Bom, galera, que não é tá furado Vou lá, tá furado, certo? Vamos lá, tá furado Agora, vou furar o bucho agora Em seguida Aqui, pessoal Tem que colocar a massinha fora Massinha fora aqui embaixo, certo? Vamos lá E aí E aí Tá Wakei, tá meti o que eu acho que eu não sei você não o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.